Spray mágico pra deixar o cabelo liso por muito mais tempo, maravilhoso pra desembarassar cabelo, sela cutícula, spray pré-escova da linha mais liso da BioStrat. Gente, esse spray eu uso aqui na minha bancada pra finalizar cabelo liso ou alisado. Ele é fantástico, você já sente diferença na hora que você aplica. Inclusive você pode usar linha completa, vou até mostrar aqui pra você, ó. Shampoo, tá? Essa linha totalmente, toda ela é anti-freeze, anti-umidade, máscara, condicionador, tá vendo? Usa nessa sequência, shampoo, máscara, condicionador, sai do banho, seca o cabelo na toalha, isso aqui desembarassa o cabelo na hora, você já sente diferença na hora que você aplica. Pra desembarassar é maravilhoso. E pra escovar então nem se fala, porque a escova desliza no cabelo e ela mantém o cabelo liso por muito mais tempo. Então esse sprayzinho é mágico. Você que tem cabelo liso ou alisado, gosta de fazer uma escova rotativa, né? Deixar aquele cabelo invernizado, brilhando. Isso aqui é maravilhoso. É ótimo mesmo. A minha inclusive já tá quase no fim já. Onde eu encontro essa e qualquer outra linha da BioStratus no site oficial. Tem cupom de desconto. Compras acima de R$150,00, não paga frete usando o meu cupom e ainda ganha um creme corporal de ácido hialurônico. Tá aqui embaixo, site, cupom de desconto, aqui na descrição ou lá em cima na minha bio, tá?